Viu só que gracinha? E você não vai deixar de registrar a sua família, não é? Pois é, liga pra gente, aqui não tem burocracia. Você aí de casa pode ter sim a sua TecPix. Sete equipamentos digitais, gente, por menos de um real por dia, com um super desconto. Todo mundo pode. Ela foi feita pra todos, pra você, pra mim, pra ele, pro Faustão, pra todo mundo, não é mesmo, Suárez? Falou tudo, é pra todos. Tecnomania não discrimina ninguém. Quem faz do boleto bancário, quem pode pagar a vista, paga com desconto. Quem quer no cheque, faz, no cartão também faz. Não tem cartão, não tem cheque, não comprova a renda, faz o quê? Compra a TecPix na Tecnomania, sem burocracia, no boleto bancário. Olha aqui, filmadora completa com áudio, fotografa com 12 megapixels, webcam, gravador, câmera de segurança, pendrive, tem controle em remoto. MP3, MP4, derruba o preço agora. Já dá aquele desconto, o desconto é de 360 reais. Mas, para e pensa, menos que um real por dia pra você ter tudo isso no boleto bancário, com entrega imediata em qualquer lugar do Brasil. São 12 megapixels. Iris, agora 20 horas e 4 minutos, até as 20 horas e 10 minutos, eu tô garantindo essa promoção. Olha, e eu garanto também, mas tem que ligar agora, gente, 0800-7777-7000. Não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje. Passa a ligar pra gente, que essa belezinha chega aí pra você. 0800-7777-7000. Liga! Ok, ok, ex-miss Brasil, Natália Guimarães, como você nunca viu na face...